O que é esta senhora? Tenho sonhos azuis. Paguei um despeço. Para as esquinas. Não posso aviar uma proxect? Não posso! Não sei se é de mim. O suicídio. Esta mãe não pode ser o meu. O suicídio é só a maior forma de ser livre. . . . Aplausos